E Fala aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar assistindo o tutorial de como eu estava se instalando o game Street Fighter Collection. Esse jogo aí está comemorando o seu aniversário de 30 anos aí. O jogo já está no ar há 30 anos, Street Fighter. Comemorando o seu aniversário aí de 30 anos. Por isso lançaram o Street Fighter Collection, que vai estar comemorando os 30 anos de aniversário. E é isso, o jogo vai estar completo, mais seu crack em português, completinho aí, tudo completo aí pra vocês. E é isso, mas antes de começar o tutorial, vamos aí deixando o seu like, ativando as notificações e se inscrever no canal pra apoiar o canal. E é isso, vamos lá pro tutorial. Primeira coisa a fazer, acessar o site que eu vou deixar o link na descrição, por se está baixando. Aqui já está o nome do jogo, como vocês podem ver, vai ter em português. Ou se você está baixando, você pode estar clicando aqui e baixar o jogo Torrent. Ou se vocês não quiserem baixar o jogo Torrent, aperta aqui e baixar o jogo Multi. E você pode baixar pelo Mega, Zip Share e por onde vocês quiserem. Mas eu recomendo que você baixe pelo Torrent que é mais rápido. Aqui a descrição do jogo, aqui você pode estar olhando requisito, lembrando que caso vocês tiverem 32 bits, esse jogo não funciona. Só funciona em 64 bits. Se você tiver 32 bits, não adianta nem baixar, que não vai funcionar. Só 64 bits. Olha a descrição do requisito do jogo aí, pra não dar problema depois. E é isso, agora aqui vocês podem estar fechando. Agora vamos lá para o tutorial. A primeira coisa que você vai fazer é ir onde você salvar a partida do jogo que eu terminou de baixar. No caso dessa vídeo, escuder. Download. Nessa partinha aqui. E aqui vai estar a parte do jogo. Street Fight Collection. Vocês vão abrir. Aqui pessoal, vai ter só apenas esses 4 arquivos aqui. Essa partinha não vai ter pra vocês. Vai ter esses 4 arquivos. Vocês vão ver nesse que tá com o livro aqui, que é o WinRAR. O arquivo zipado. Vocês vão estar dando o botão direito. Extrair, para. Aí depois você apertar extrair, para. Vai carregar, vai estar extraindo os arquivos do jogo. E vai criar essa partinha. Vocês vão abrir essa pasta. Aqui vocês agora vão estar fazendo a instalação do game. Vocês vão ver nesse install.exe. Botão direito. Execute com o administrador. Aqui vocês vão estar pausando a música do jogo. E agora aqui vocês vão estar escolhendo o diretor onde você vai instalar o seu game. No meu caso aqui eu vou mudar. Apertar em select. Agora aqui no meu caso eu vou deixar no disco D. Hum, cadê? O disco D. Games instalados. Eu vou dar um ok. Aí já escolhi meu diretório. Mas vocês podem estar instalando onde vocês quiserem aí. No outro HD, no seu HD interno aí. Onde vocês quiserem. Agora aqui vocês vão estar clicando nessa caixinha aqui, ó. Create, é, ícone desktop. Nesse daqui. Se vocês quiserem também pode estar clicando nesse daqui, ó. Criar um, um instala, é, para desinstalar o jogo. Se vocês quiserem, para criar um, um, como se fosse um desinstalador do jogo aí. Se vocês quiserem desinstalar o jogo, vocês podem estar clicando aqui. Para criar um setup para desinstalar o jogo. Recomendo que vocês marquem essa caixinha também. E essa é para criar o ícone desktop. Aplicar o crack, você não precisa estar marcando. Que não vou fazer manualmente mesmo. Aqui. Mas depois que você marcar essas duas caixinhas. Você vai estar clicando agora em install game. E agora você vai estar aguardando a instalação do game aí. Vou estar carregando essa barrinha. Eu vou terminar a instalação do game. Estou de volta aí com o vídeo. Aí galera, já terminou a instalação. Agora vocês vão estar clicando em ok. Vai aparecer essa mensagem aqui. Game instalado, dá um ok. Pronto. Agora vocês estão fechando. E agora aqui na mesma pastinha. Onde nós executamos o setup para instalação do jogo. Vocês vão ver nessa pastinha SkyDraw. Vou abrir essa pasta aqui SkyDraw. Aqui vocês vão abrir essa pastinha 1.32. E aqui nesse arquivinho Steam. Underline API.ni. Bota o direito nele propriedades. Desmarca essa caixinha se você tiver marcado. Aplique e dê um ok. Dê um ok. Agora vocês vão abrir. Vão abrir agora. E aqui nessa que está em English. Vocês vão estar pagando. E botando Brasilia. Desse jeito aqui como eu botei. Clique no Xzinho. E salve. Agora aqui vocês vão estar copiando. Copiem. Minimiza. Aqui como vocês podem ver. Criou dois ícones em sua área de trabalho. Agora aqui vocês vão estar indo no que nós copiou. Que já foi 32 bits. Então você vai vir nesse X. 86. Dá o botão direito. Abrir o local do arquivo. E cola aqui. No X86. Que foi o 32 bits. Que nós alterou lá. Vamos colar aqui. Substitui. E pronto. Agora vocês vão estar fechando novamente. E agora vamos botar novamente lá naquela pastinha. Para nós estar copiando agora o X64. Que é o X64 bits. Vai abrir nessa pastinha 1 em 64. Vou estar abrindo. Vídeo novamente. IAPI. Botão direito. Propriedades. Se essa caixinha somente de leitura tiver marcado. Desmarque. Aplique. E deu OK. Agora vocês vão abrir novamente. Vou vir aqui em English. Pode estar apagando English. E vamos botar Brasília novamente. Botou Brasília. Xzinho. E salva. Copie. Os três arquivos. No copy todos. Botou direito. Copiar. Feche. Agora nesse outro ícone que criou. Que tem o outro ícone aqui. Que é o Street Fight 64 bits. Botão direito. Abrir o quadro arquivo. E vão estar colando aqui. Substituir os arquivos. E pronto. Agora. Antes de abrir o jogo. Vendo essa pastinha. Como o Redist. V Redist. 2015. E aí vou estar executando esses dois aqui. Como administrador instalar. Execute como administrador instalar. E nesse outro também aqui. No X86. Também faço a mesma coisa. A garantir que o jogo não vai dar nenhum tipo de erro. Abre aqui novamente. Nos dois. Execute como administrador. E abre. E pronto. Agora dependendo do seu PC. Você vai estar executando. O qual for aí. Se o seu PC for 64 bits. Você pode estar abrindo. O 64 e o 32. Mas se o seu for só 32. Você vai abrir só apenas esse X86. Que é o 32 bits. E pronto. Aí o seu jogo já está instalado aí perfeitamente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.